Boa tarde pessoas, ou sei lá, olá pessoas, mais um vídeo aqui, canal Teor da Vida e tal, eu kai, sou eu kai. O vídeo de agora é um ficção de debate, é um FD, de anime normal, de anime de temporada, mas não dessa temporada, é um anime tipo de uma temporada bem antiga. Pelo menos esse inicial é, porque é o primeiro, ele passou em 2008, no caso, em setembro, julho e setembro de 2008, e no caso é o Natsumi e o Jinchou. Primeira temporada, que são 13 episódios, daí a segunda também são 13. O segundo episódio é meio que a continuação direta dele, eu não sei quando que foi lançada, dá pra conferir aqui numa anime list, acho que é a Zoku. A Zoku Natsumi foi lançada em 2009, então eu adoro no seguinte já. É que nessas temporadas que acontecem de separar em duas partes, né, tem a primeira parte e a segunda parte, de três episódios. Depois eles começam a adaptar outras coisas, eu acho que é baseada num mangá, deixa eu ver, é um mangá, que eu não tenho a mínima ideia de quem é, vocês podem ver comigo aqui junto, gravando na tela, a gente descobre junto. Então, temos aqui esse anime com a adaptação desse mangá, que é feito por esse sinônimo nome do cara. Por quem? Review não, review não, review não. E não temos os criadores, não temos os criadores. Enfim, achei o criador. Então, esse cara aqui, o Yuki ou a Yuki? Não sei. Provavelmente é a Yuki. E vamos falar do anime agora, né, porque a gente tá se enrolando. Aproveita e pôr pras imagens aqui. Então, Natsumi conta a história do Natsumi, com o seu mestre Gato, que se chama Amadara. E o Natsumi é um herdeiro de um poder espiritual de ver Yôkais. Ele é tipo um Yusuke da vida, tipo uma pessoa sensitiva, tipo um... Qual o nome do... O Ginko do Moshishi. Ele é aquele tipo de personagem que... Oh, eu vejo coisas diferentes. No caso do Natsumi, ele vê Yôkais e Ayakashis. Ayakashis e Yôkais. Então, o poder dele é simplesmente sensorial. Ele vê aquilo que está para além da percepção humana. Como se ele tivesse um sexto ou um sétimo sentido específico para ver criaturas míticas, criaturas deuses, criaturas de espírito. Podem ser demônios, ou pode ser paralelo também com fadas, ou com algo do gênero, gnomos. Só que no caso do japonês, então são Yôkais e Ayakashis. Eu não lembro qual de frase do Yôkai para Ayakashis. É praticamente sinônimo, se não me engano. E o Natsumi, ele ganha esse poder da Areiko, que é a avó dele. A avó? É a avó dele. A avó dele também tinha esse poder. Pulou de oração, como se fosse do DNA, assim, recessivo. Eu não sei. E daí, a mãe dele não teve. Acho que é a mãe dele. Mãe da mãe dele é a mãe do pai dele. Eu não sei. Mas de uma ou de outro. E passou para ele. Então, ele é um ser sensitivo. Uma pessoa sensitiva que enxerga Yôkais. E aí, a pegada do anime em geral, desses 13 primeiros episódios, é ele lidando com os Yôkais. Com o cotidiano dele, sendo que ele vê coisas que ninguém vê. Como se ele fosse insano. Se ele tratasse os Yôkais como se fossem humanos. Assim, conversasse com eles, interagisse com eles, ficasse olhando para a parede. Ou para o vazio, ou para o céu. Que nem um cara, como uma pessoa normal, se estiver parada, olhando para um céu, se acha estranho. Então, mesma coisa com o Natsune. Ele seria um excêntrico. Uma pessoa excêntrica na sociedade. Então, ele disfarça. Já que ele sabe que as pessoas não enxergam. Então, ele disfarça. Finge que não vê. Finge que vê. Isso que ele é uma cara muito gente boa. Então, ele até conversa com alguns Yôkais de vez em quando. E aí, ele herda da mãe, da mãe, da avó dele, da Keiko. Keiko, né? Reiko? Reiko. Da Reiko, um livro. Um livro dos amigos. Chamado de livro dos amigos. É um livro, sei lá, de umas 200, 500 páginas. Não sei quantas páginas tem. Cada página é preenchida com um nome. E cada nome é o nome de um servo vencido. Que foi contratado meio que como guarda-costas. Ao mesmo tempo que é um escravo da Reiko. Ela, tipo, batia nos Yôkais. Fazia eles darem o nome deles. E tornava eles como familiares. Não no sentido familiar de você é meu servo. No sentido familiar, você é meu escravo. E aí, o que acontece? O Natsumi herda esse livro. A avó dele já morreu. A avó dele morreu em meu nome e tal. Ela também teve todos esses dilemas de interagir com o Yôkais. Porque ela tinha um poder espiritual mais agressivo. Então ela batia nos Yôkais mesmo. Ela ganhava dos Yôkais e dos Ayakashas. E era mais ou menos isso. Ela viajando pelo mundo. Batendo nos Yôkais ou fazendo amizade com eles. E ganhando o nome deles e escravizando eles. É uma coisa muito desonrosa você perder a sua liberdade. Então os Yôkais, eles sentem... A maioria dos Yôkais se sentem meio que tipo... Cacete. Roubaram o meu nome. Roubaram a minha liberdade. Então eu quero de volta. Então eles vão atrás do Natsumi. Porque ele tem o mesmo cheiro. Ou alguma... A mesma energia que a avó dele. E vão lá. Tipo, Natsumi, me dê o nome e vou te matar. Entendeu? Os escravos rebeldes. Em certo sentido. E ele é muito gente boa. Então ele fala. Não, não precisa não. Eu te dou de volta. Aí ele aprende com o Madara. Que é o mestre dele. Que quer... Comer ele. Tipo, se alimentar dele. E quer virar o dono do livro. Dos livros dos amigos. Que de amigo não tem nada. No livro dos escravos. Ele quer ser o novo dono dos livros dos escravos. O Madara. Então ele fica meio como o guarda-costas oficial do Natsumi. Protegendo ele dos Ayakashas e dos Yôkais. Que tentam bater no Natsumi. Ou comer o Natsumi. Ou só o Natsumi. Ou mesmo ser amigo do Natsumi. Às vezes. Tem ótimos Yôkais amigos. Tipo, esse aqui é um amiguinho dele. O Kogitsune. A Fujiwara Toko é a cuidadora dele. Ele não tem mãe e pai. O pai dele é mãe dele morreu. Também. Então ele é um órfão. E a Toko não se sentia. Mas é um parente distante. Que ele mora com ela. E estuda na escolinha e tal. É um anime colegial e tal. A Hinoi é uma Yôkai gente boa também. Que ajuda ele no momento. Tem um cara importante que eu acho que não tá. Não. Esse aqui. O Shuichi. O Shuichi ele é um caçador. E um exorcista. Ele faz familiares. Ele tem familiares. A Hiragi pelo menos. A Hiragi e a Tsubani. E a Hinoi não. Mas a Hiragi e a Tsubani. Aqui que vocês podem ver no anime list. São familiares do Shuichi. Já o Natsumi ele não tem familiares. Ele só tem o Madara. E o Madara não é familiar. O Madara é tipo um interesseiro. Muito engraçado. O Madara é fofinho. É um gatinho. É um gatinho que vira um tipo de lobo. Não faz muito sentido. Mas a ideia é. Se ele é um gato que se transforma. Ele se transforma em humano também. Se ele quiser. Ele tem as macetes. É um Yôkai muito poderoso. Tipo lendário. E ele fica pagiando o Natsumi. Ou Takashi. Mas chama ele Natsumi. Que é o nome do anime. Pagiando ele o tempo inteiro. Tipo sendo o guarda-costas dele. Protegendo ele de Yôkais negativos. E tal. Esse Kanami aqui é um amigo dele de escola. Que tem um vô que é exorcista. É. Um vô shintoista exorcista. Que não enxerga Yôkais. Ele só exorciza sem enxergar. E o Kanami também não enxerga. Mas ele sabe que existe. Então poucas pessoas sabem que existem Yôkais. Logicamente o Natsumi sabe. E tipo. A história é esse cotidiano dele. Interagindo com esses seres místicos. Com os problemas que os seres místicos causam para ele. E a primeira temporada é mais a apresentação do poder dele. Da amizade que ele tem com os humanos mesmo. Com os Yôkais. Com um outro caçador. Ou com um outro monge. E o cotidiano dele com esses conflitos básicos. Enquanto ele liberta os Yôkais. E devolve o nome para eles. E é meio que assombrado pelo gato Madara dele. Que é um bêbado. Lazarento. Ladrão. E de vez em quando fica grandão. Você pode ver ele aqui como grandão. Não sei se tem mais. Aqui ele está bem grande. Vocês podem ver o Madara na forma original dele. Que é a forma mais poderosa dele. Pode dizer assim. E tem várias historinhas. Cada episódio é uma história. Para as do Komoshishi. Nesse sentido. É um anime bom. Não é ruim não. Vocês podem ver a nota aqui dele no... No My Name List. É alta. É um anime muito querido. Eu posso dizer assim. Tem uma base de fã muito fiel. Que normalmente meninas. Garotas. É meio que um josei. Pode-se dizer assim. Ou um anime que as garotas gostam bastante. Mas eu sou um menino e eu gosto bastante também. Então não tem problema com isso. Mas é um anime muito agradável. É meio Yashikei. E ele meio... Não é tanto aventura. É meio Yashikei. Só que mais leve. O Mushishi é muito pesado. O Natsumi é um Mushishi levinho. É bom. É bom. É bacana. O Natsumi é gente boa. Os Yokais. Os Ayakashi são gente boas. O cenário é agradável. É um slice of life. Em certo sentido. Um slice of life. De um cara que vê entidades sobrenaturais. E é mais ou menos isso. O plot de Natsumi. Yujin Cho. E aí eu vi a primeira temporada. Na verdade eu tinha baixado esse anime faz umas décadas já. Só que eu nunca tinha visto. Aí o fansurber começou a lançar o Blu-ray. Aí eu falei. Ah, vou aproveitar que ele está lançando episódio a episódio. E vou ver um anime que está aqui. Sei lá. Décadas para eu ver. Aí eu vi. E eu achei bacana. Assim. Tipo. É um anime bem comum. Assim. Não é tão... Não tem nada de grandioso. Sabe? Mushishi é grandioso. Isso aqui não é grandioso. Isso aqui é um anime normal. Mushishi é um anime denso. Um anime psicológico. Um anime dramático. Natsumi é um anime cotidiano muito bem feito. Então é um slice of life. Um pouco Yashikei. Muito gostosinho de ver. Mas não me empolga muito. Assim. Os personagens não são grandiosos. O humor é mais ou menos. As tramas ou os conflitos são tudo ok. Mas nada grande coisa. Ele é muito querido. É um anime gostoso de ver. Mas é um anime nada memorável. Assim. Um anime bem comum. Sabe? Não no sentido negativo. Mas é um anime comum. Bem. Assim. Normal. Sem nada demais. Sem nada de extravagante. Ele é bem mediano mesmo. Sem nada grandioso. Sem nada negativo. E com algumas histórias um pouco mais tocantes. Um outro personagem um pouco mais divertido. Mas. Não tem nenhum grande personagem secundário. Tirando o Madara. Que é o sensei. Todos os outros são muito sensual. O próprio Natsume é meio sensual. Sim. Não é grande coisa. Então. É um anime que se segura mais pela atmosfera. E pela situação. E de vez em quando. De vez em quando. Aparece um yokai. Ou outro. Ou um ayakashi. Um pouquinho mais interessante. Com uma historinha. Um pouquinho mais legal. De um episódio. Um pouquinho mais legal. Mas. Não. Assim. Anime básico. Aquela nota ali. É porque o anime não é ruim. E não erra. Mas. Tipo. É fraco. Não é grande coisa. Não seja fraco no sentido de ter uma qualidade ruim em qualquer aspecto do anime. Ele é fraco porque ele não tem nada que desponta de fato. Pelo menos na primeira temporada. Pode ser que depois engrene. Mas ele é um anime morno. Sabe. Morno. Bem morno. Mushishi não. Mushishi todo episódio é um inferno. Mushishi é o anime de. Sei lá. Fantasia dark. Fantasia pesada. Que você. Que caralho está acontecendo. Natsume não. Natsume é divertido. Olha que legal. Mais um conto aqui. Olha que bonitinho. Entendeu. É um bom anime. É um bom anime. Mas enfim. É isso. Primeira temporada. Vou ver a segunda. Quando o Farme e o Fonso Ver lançar os Blu-Ray também. Porque eu vou pegar a tabela. Fazer o mesmo esquema que eu fiz com a primeira. E eu estou recomendando o anime. Porque é um anime famoso também. Porque é um anime legal de ver. Só que. Sério. Não é grande coisa. Mas é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. E foi um review. Assim. Meio rápido. De Natsume. Primeira temporada. É de 2008. 2009. 2008. Até mais. E a pessoa falou. Até a próxima.